Bem-vindos a mais um episódio de Fee The Beast Infinity. Bom, por onde começar? Eu vou começar mostrando aqui a mudança que eu fiz aqui no Applied. Vocês se lembram que aqui embaixo eu colocava uns carinhas que iam modificar a velocidade que os autocrafts dão. Esses carinhas aqui é onde eu coloco os meus patterns, as minhas receitas, e esse carinha é o que faz a receita. Mas daí tem um grupo de carinhas, que é uma construção multi-block, que diz qual é a velocidade que esses craftings vão ser feitos, e quantos craftings eu vou poder fazer. E se o crafting é muito complicado, se eu vou ter espaço para fazer isso. Então é uma construção multi-block que tem craft monitor, crafting cro-processing unit, crafting unit e o crafting storage, o meu 64k. Então são quatro carinhas numa construção multi-block que você pode fazer. Geralmente a gente põe aqui embaixo esses quatro carinhas, né? Mas como eu queria muito 64k, não sei porque, eu acho que foi uma extravagância até. Eu fiz essas construções aqui, que tem os três carinhas em cima, monitor, co-processing e craft unit, mais os 64k numa só construção. Então fiz várias unidades, são cinco unidades que eu tenho, então eu posso dar cinco craftings, mais ou menos, de uma vez. Mas você pode botar ali embaixo, que não dá nada, pode botar embaixo dessa torrezinha que eu fiz. Tá andando muito bem agora, depois que eu fiz a modificação. Os craftings estão bem avançados. Eu andei fazendo várias coisas fora da câmera, sobre o Industrial Craft Patterns, né? As receitas e tal. E tinha receitas mais avançadas que eu precisava de algumas máquinas para fazer essas receitas. Então eu fiz umas máquinas antes, né? Para eu poder fazer receita fora da câmera. Com a câmera desligada. Bom, mas vamos lá. Vamos para o Industrial Craft. O Industrial Craft, cara, é um dos primeiros modos que teve de Minecraft. É um dos mais populares, é um dos mais difíceis, porque os craftings são muito longos e muito complicados. Geralmente o cara procura Minecraft Modded, né? E daí tu olha o nome Industrial Craft, daí tu pensa, é esse mesmo, eu quero fazer indústria. Foi assim que aconteceu comigo. Foi um dos primeiros modos que eu usei, anos atrás. E eu falei, Industrial Craft, na minha cabeça veio e falei, é esse que eu vou começar a usar. Só que depois de um tempo, o tempo passou e eu fui pesquisando e eu via que as mesmas coisas com o Industrial Craft, outros mods faziam isso, as mesmas coisas. E com os crafts mais fáceis e bem mais simples de fazer, tipo o Thermal Expanser e tal. Daí eu parei de usar o Industrial Craft. Acho que aconteceu isso com todo mundo também. Mas o Industrial Craft... Vamos ver aqui o Industrial... Ele é meio que único cara, ele tem milhões de máquinas, tá? Olha o tanto de máquina que esse cara tem, cinco paginasinhas... Ele tem muita coisa, é um dos mais completos que tem... Principalmente porque é um... Ele é um dos mais antigos, então ele tem muita coisa. Eu não sei usar tudo não. Eu não sei usar... Eu acho que dissipar nenhum terço do que o Industrial Craft pode fazer. Mas eu sei fazer as coisas OPs que o Industrial Craft faz. Eu não precisei usar tudo pra fazer as coisas OPs. Mas ele tem muita coisa e muita coisa foi lançada desde que eu joguei. Então eu não vou fazer tudo do Industrial Craft não. Não vai chegar a ser um tutorial sobre o Industrial Craft. Mas o... Mas eu vou fazer a coisa OP. Ao ponto que eu quero chegar que é fazer UU Matter. Então vamos partir pra isso daí. Essa que vai ser a proposta do meu... Não chega nem a ser um mini tutorial do Industrial Craft. Porque é muita coisa e eu não vou fazer tudo. Então vamos lá um pouquinho do Industrial Craft até fazer UU Matter. Então UU Matter é a moral. É o que eu quero fazer. Eu quero fazer em UU Matter pra multiplicar um cara chamado Iridium. Tá? Que você só encontra em baús. E geralmente em baús só de... Quando você encontra Spawner numa caverna. Spawner de zumbi. Spawner de esqueleto. E você abre o baú e de vez em quando vai ter um cara chamado Iridium. Vamos ver se eu acho por aqui. Iridium. Não é o mesmo Iridium que você encontra no Nether, tá? Aquele Iridium que você encontra no Nether é do Advanced Solar Panels. Eu quero esse Iridium aqui do Industrial Craft 2. É um cara que você só encontra no baú. E você vai precisar de milhões deles. Milhões não. Milhares deles. Para fazer... O Solar Panel. Quanto Solar Panel. Esse carinha aqui é muito bom. Se eu não me engano ele é... Ele dá... Quatro mil. Ele não é melhor. É que nem eu já disse que ele é quase uma turbina. Não. Ele não chega a ser uma turbina. Tá? Eu acho que ele dá quatro mil de RF por tic. Na verdade quatro mil é EU por tic. Então ele é muito bom. Porque ele é uma construção só de um bloco. E gera bastante energia com só um bloco. Ele não chega nem perto da turbina. Mas... É bom. É muito bom. Hum... Então... Para começar vou falar dessa energia EU. A energia EU é uma energia que é só usada só pelo Industrial Craft. Hum... E não é energia RF que nem a gente usa sempre. Então geralmente você vai ter começado o... 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 A jogar... Você vai começar a fazer... Tentar essa multiplicação de iridions. Hum... E você vai... Não vai ter energia EU. Para isso. Então você vai ter que converter a energia RF e a energia EU. O único método que tem por enquanto... Antigamente tinha mais. Mas o único... Eu tenho quase certeza que é o único método. É esse carinha aqui. Red Net Energy Cable. Ele transfere energia RF para energia EU. Mas se eu não me engano. Esse cara só passa... Hum... 500 de RF por TIC. Espera aí. É... Na verdade ele transmite... Hum... Hum... 1K de energia RF. É bem fraquinho. Hum... Hum... Só que quando ele transforma em EU. Ele... Ele é 1 de EU por 4 de RF. Então ele vai transmitir... Hum... Nessa transmissão. Esse carinha só passa 200... Hum... 250 EU por TIC. Então ele é bem fraquinho. Hum... Esse vai ser um grande problema aqui na minha base. E já tá sendo. Porque ele transmite muito pouca energia EU. Tá. Agora vamos lá. Vamos pros carinhas que eu fiz. Hum... Uns craftings básicos... Do... Hum... Dos primeiros... Você pode dar uma olhada aqui no industrial... Industrial... Craf... Industrial crafting é tudo junto. Tá. Vamos se dizer. Os primeiras máquinas que você vai fazer... É um pulverizador... E um... Uma Headstone Furnace. Vamos se dizer. Então ele... O nome dos carinhas aqui é diferente. É um macerator. Tá. Que é esse carinha aqui. Ele é o pulverizador. E ele requer Basic Machine Casing. Pra funcionar. O Basic Machine Casing é Iron Plate. Tá. E o Iron Plate é feito assim. É você usando o Forge Hammer. Que é um... Uma ferramenta. No seu Iron Ingot. Tá. Então... Pra você fazer o Forge Hammer é assim. Stick. Mais Iron. Mais Iron. Então você põe ele no crafting. Na sua crafting table. E... Nesse crafting aqui. E vai gerar um Iron Plate. Você bate o martelo no Iron. E vira Iron Plate. Se você bater de novo o martelo no... No negócio vai virar outra coisa. Mas... Tem um método que você pode usar uma máquina pra fazer isso. Que é o Metalformer. Tá. Então você coloca no Metalformer. No modo Rolling. São três modos que o Metalformer tem. Eu tenho três Metalformer aqui. Ah... Então ele tem Extruding. Rolling. E Cutting. Ah... E eu tenho um no Extruding aqui. Ah... Com o meu EMA interface em cima. Fazendo os craftings dele. Que é pra fazer os fios. Tá. Que é outras coisas. E dois carinhas no modo Rolling. Que é pra fazer os... Os plates. Todos os cinco... Seis plates. Eu tenho aqui. Dos auto craftings. Que eu preciso. Tá. Se você botar o Hammer de novo. Amassar esse plate. De novo. Ele vai virar esse carinha aqui. Ah... Como é que é o nome desse carinha? É Casing. Item Casing. Tá. Pra cada tipo de metal que eu... Bati no martelo. Aqui. Nesse. Vai virar esse daqui. Que é outro... É outro item necessário pra craftings. Tá. Ah... Então se eu bater de novo. O plate. Vai virar Casing. Mas se eu cortar. Que é com outro item. Vamos ver aqui. Então... Se eu cortar com ele com... Um... Um... Com alicate. Esse plate. Ele vai virar fios. Copper Cable. Gold Cable. E... Pra cada tipo de metal. Pra esses quatro fios aqui. Tá. Que é os fios que passam energia. Daí... Você... Utilizando esse crafting. Desse fio. Com... Ah... Deixa eu voltar aqui. Com um rubber. Você sabe daquelas árvores de plástico. Que a gente tem. Com um rubber. Ele vai virar um fio. Tá. Então... Esses são os itens básicos. Que você tem pra fazer. Um industrial crafting. Isso dá pra fazer no começo do jogo. Porque o hammer. Ah... O hammer. Você pode fazer no início do jogo. Então... Já tem craftings aqui pra hammer e tal. Eu... Tô utilizando. Na minha base. Que foi um erro. Vou te dizer a verdade. Fazer o auto crafting. Dos plates. Ah... Dos casings. E do... Ah... Do fio. Tudo nas minhas máquinas. Não faça isso. Tá. Consome muita energia. É demorado. Faz os craftings. Ah... Tudo... Pelo martelo. Mesmo que gaste bastante iron. Porque o martelo custa 5 de iron pra fazer. E ele tem durabilidade. Então ele quebra rapidinho né. Você não vai poder fazer muitos cara. Mas faça cara. Você vai ter iron pra caramba. Então faça todos os craftings automáticos. Eu já vou tirar essas máquinas daqui. E vou mudar todos eles. Todos esses craftings. Pra ser amassados com... É... Pra ser amassado e tal. Tudo os craftings. Ah... Tudo pra ser pelo hammer. Então eu vou fazer um crafting automático pra hammer. Eu já tenho aqui. Daí eu vou fazer. Vamos dizer. 10 hammers. E vamos deixar esses crafting automáticos. Tudo pra fazer com os hammers cara. Porque é muito melhor. É muito mais rápido. Ah... Esse carinho. Consume muita energia. E vai chegar uma hora. Por exemplo. Vamos fazer. 10. Iron. Plate. Isso aqui. Isso tudo eu fiz no hammer. Que foi mais fácil. Eu fiz manualmente no hammer. Vamos fazer você aqui ó. Aqui bronze plate. Vamos fazer 10 bronze plate. Você vai ver o consumo. De energia que é esse cara. Um. Dois. Ele vai consumir energia toda. E se você fizer um crafting muito longo. Tipo de 100. Ele vai. Quando ele acabar a energia. Ele vai começar a ir ficar muito devagar. E você fazendo isso tudo pelo hammer. Não vai ser devagar nunca. E isso é um crafting básico. Todas as máquinas que você for fazer auto crafting. Você vai precisar. Então cara. Faça tudo por lá. Bom. Vou começar falando das máquinas. Do seu crafting. Então você vai precisar. De um. Um macerator. Tá. Que vai. Ah. Pulverizar. O carinha. Depois você pode fazer uma. Ah. Uma furnace. Ele tem vários tipos de furnace. Ah. Mas o bom. É. Iron furnace. É boa. Depois tem electro furnace. É boa. Iron furnace. Se não me engano. Usa charcoal. Electro furnace. Usa. Eu. Energia EU. Para funcionar. Tem vários tipos de energia. Geradores de energia EU. Eu estou usando minha transformação de energia. Porque eu tenho uns carinha ali. Mas se você quiser fazer. Você pode fazer. Os geradores de energia EU. Mas são. Péssimos. Output. Desse carinha aqui. Do gel termo generator. Ele é tipo um. Lava generator. Ele gera energia. Por lava. Ah. Ele. O máximo dele. Que é o output dele. A saída dele. De 20. EU por tic. Então. É uma piada. Esse carinha. O meu fio aqui. Passa. Vamos dizer. Eu precisaria de. 10. 12. Esse gel termo generator. Junto. Para fazer. O que. Esse cabo. Está passando. Então. É uma piada. Os carinhas. Né. Mas. As piadas. Não. É. Não. É. Mas. Solar panels. Aqueles bons. Lá. Não. São uma piada. Ops. Tá. E tem vários outros tipos de energia. Ele gera energia por carvão. Ah. Por um monte de coisa velho. Por um monte de coisa. Ele tem milhões de gerador de energia. Agora. Vamos lá. Vamos pelas. Vamos para as máquinas. Vamos para os craftings. Eu já introduzi legal aqui. O industrial craft. Então. E tem o compressor também. Que é um. 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 Básico. Para você fazer vários. Ah. Várias ferramentas. Que você vai precisar. Para os craftings. Ah. Ferramentas não. Vários. Várias. Várias peças de receitas. Vários ingredientes. Vamos dizer assim. O compressor faz vários ingredientes. Ele comprime certas coisas. Que vai fazer um ingrediente que você vai precisar para vários craftings. Então. É bom ter um. O compressor é básico. Tu tem um compressor. Um macerator. E aqui também eu fiz um cane machine Para que eu fiz esse cane machine? Você pode colocar upgrades Nas suas máquinas O primeiro upgrade que eu vou falar Esse é Ejector Upgrade Ele é o cara que vai ejetar Por exemplo, ele não... Você pode ver que diferente do Thermal Expansion Que tem a saída aqui Que você pode configurar o lado que vai sair Que ele vai jogar para fora O Industrial Craft já não tem isso Mas você pode colocar esse Ejector Upgrade Você pega o Ejector Upgrade na mão Clica com o botão direito no lado Que você quer que saia Eu mandei sair por cima Para ele automaticamente ejetar os itens para cima Que é onde está o meu EME Interface Para eu fazer os atual crafting E todos eles tem esse Ejector Upgrade Com saída em cima Então ele vai jogar todos os itens para cima Quando terminar de fazer os crafting Eu também botei Overclock Upgrade Isso aumenta a velocidade das suas máquinas Bruscamente Só que também aumenta demais A energia que ele vai tirar Então ele vai começar a tirar a energia E depois a energia não vai entrar mais E depois vai começar a ficar devagar Porque... Porque ele puxa muita energia E meus cabos não passam tanta energia assim Daí eu tenho aqui Energy Storage Upgrade Que vai aumentar a quantidade de energia Que vai... O máximo de energia que ele vai ter aqui E tem o Transformer Upgrade Que aumenta... Aumenta o tanto de energia que entra Dentro de cada um desses carinhas Então essa configuração eu tenho Eu tenho 7 Overclock Eu achei que está trabalhando bem Essas carinhas Mas mesmo assim não é o ouro Porque o meu RedNet Cable Não é tão bom assim Daí a gente tem essa limitação Depois você vai... Nas máquinas mais avançadas Você vai ver que isso aqui vai ser um problema O tanto de energia que entra O negócio Tá, então tem bastante carinhas aqui Transformer Upgrade E a Canning Machine É um carinha básico Que eu tenho para fazer esses upgrades Por exemplo Overclock Upgrade O Overclock Upgrade Ele precisa de 10K Colant Cell 10K Colant Cell Requer 4 Team Plates E 1 Colant Cell Essa Colant Cell É um carinha que é feito Não no Flitz Transposer É um carinha que é feito Na Canning Machine Aqui não mostra Você vai ficar perdido Pô, como é que eu faço Colant Cell e tal IC2 Colant Colant Você faz aqui Na Fluid Solid Canning Machine Tá Ela precisa de água para funcionar Então eu botei aqui Meu carinha Meu Ender Tank Embaixo dele Para não atrapalhar Tá Então está jogando água aqui E É o seguinte Então a água está aqui E eu vou colocar aqui Uma Cell Tá Não, isso é no Extractor Aqui Empty Cell Empty Cell é feita No Extractor Não, é isso daqui que é moral É usando o Metalformer No modo Extruding Você joga um Team Plate E ele vai gerar Empty Cell É o melhor método de fazer Daí sim você vai precisar do Metalformer Aí eu Aconselho você a usar o Metalformer Não para fazer os plates Nem os cabos Mas sim Esses carinhas aqui As Empty Cell Você joga um Team Plate No modo Extrude No Motoformer Vai gerar um Empty Cell Você coloca Empty Cell aqui Tá E você coloca aqui Lápis Macerado No Macerator Tá Você joga um lápis no Macerator Vai gerar um lápis Lazuli Dust Você joga oito Lápis Lazuli Dust Aqui Com uma Empty Cell aqui E nesse modo aqui Fluid Enrich Fluid Enrich Tá Daí você vai conseguir Na verdade você não vai conseguir Os Millie Buckets aqui Essa Cell vai vir pra cá No formato do carinha que você quer Que é Cadê o Overclocker Que é Esse daqui Colante Cell Então o colante Cell É isso daí É 10 lápis Mais uma Empty Cell Feitas no Fluid Caning Machine Daí O Overclocker Vai utilizar Esse Craft Mais 4 Timplates No colante Cell Pra fazer e tal E daí Você vai precisar De dois cabos Que é feito assim Que o cabo é feito assim Olha os Crafts Os Malucos E o Electronic Circuit É feito assim Que é feito com 6 cabos E um Plate E o cabo é feito assim É feito assim É feito assim Então cara Crafts infinitos Se tá fazendo isso no começo do jogo Vai demorar um monte E requer muito Muito material Cara Isso Industrial Craft É Pra quebrar a cabeça do cara Então Então Todos os Upgrades Deixa eu ver MV Transformer Que fez com Casing E depois tem Esse Craft E Zaz Socorro Então é muito louco Industrial Craft Tá Fiz Solid Caning Machine Então é essas Essas carinhas aqui Que eu tenho feito Eu fiz o Metalforma Pra fazer Os Crafts automáticos Que eu já vou tirar Mas pra fazer também A Cell Que eu queria O Compressor Que é feito Pra outras coisas também Bom tá Eu tenho esses Quatro carinhas aqui E eu tenho Já o Thermo Generator Que eu fiz Que o negócio é o seguinte Você não pode quebrar Esses blocos Se você quebrar Ele volta Se você quebrar Esse carinha aqui Ele volta a ser Uma Uma Basic Machine Casing Você vai quebrar Sua máquina Se você chegar aqui Pou Estourou Você vai quebrar Sua máquina E você vai ter que Fazer ela de novo Então ele tem Uma Ranch O IC2 Tem uma Ranch Pra você tirar Essas coisas Mas se não me engano Eu quebrei Mesmo usando a Ranch Eu quebrei Eu não tenho certeza Eu acho que eu quebrei Mas eu não tenho certeza Eu acho que não quebra não Eu não sei se tem uma porcentagem Pra quebrar E tal Eu só sei que daí Eu fiz Depois que isso aconteceu Que eu achei Que tinha quebrado Não tenho certeza Eu fiz uma Electric Ranch Que é É uma Ranch Junto com esse Small Power Unit Aqui Que é feito assim E que é feito assim E que é feito assim Entendeu Então você precisa Desses carinhas aqui Pra retirar suas máquinas Do lugar Vamos retirar aqui Pão E daí Põe de volta E tal E pra recarregar Essas coisinhas Aqui Que você vê Que ela tem energia Daí você tem que jogar Ela aqui No Geo Termo Generator Pra ele recarregar O seu carinha Tá Tudo falado Tudo feito Vamos pros Crafts Vamos finalmente brincar Pra dar continuidade Eu vou precisar De um carinha Chamado Tanta coisa Que eu vou me perder Aqui Peraí Terraformer Esse aqui Que eu quero Tá Mass Fabricator Esse é um dos itens finais Solid Canem Machine Replicator Eu vou precisar Também Lá no final Scanner Mas pra fazer Esses caras Thermal Centrifield É esse carinha Aqui que eu quero Fazer Thermal Centrifield O Thermal Centrifield Eu preciso Disso daqui Iron Turning Blank Isso o cara É só feito Na Turning Table Que é uma máquina Que tá aqui Na minha mão Mas pra Eu vou botar ela aqui Porque pra ela funcionar Ela precisa De um Um gerador De energia Diferente Ela precisa De um Electric Connect Generator Esse carinha Aqui Esse carinha Feito assim Motor Shaft Metal Farmer Um bloco De Iron No modo Extruding Vai dando uma olhada Aí Não vou mostrar Todos os craftings E tal Mais Turning Table Deixa eu ver Se eu acho Turning Table Tá Deixa quieto Eu acho Que isso daqui Assim Ela tem que Tá virado Você Você vai jogar Esse carinha Aqui Iron Turn Blank Ali dentro Que ele é Feito Assim Eu vou jogar O que mais Ali Não Não é Shaft Não Deixa eu ver Se tem Outro Craft De Eu me Lembro É tanta Coisa Cara Leite Into Vou fazer Dois Mas eu Vou precisar Só de Um Daí Eu coloco Um Leite Into Aqui Vamos Puxar O cabo Eu não Tenho Certeza Se eu Preciso De Energia Ou É o Kinect Que Gera Energia Vamos Ver Agora Aparentemente Os dois Ligaram Na Energia Se bem Que Esse Cabo Ele Se Voltar Na Parede Ele Ele Vira Para A Parede Ele É Muito Estranho Ah Não Ele Precisou Lembrei Agora Eu Preciso De Motor Eu Já Tenho Motor Dentro Do Kinect Machine Vamos Retirar Só Para Teste Vamos Tirar Energia Descara Ele Tem Um Pouquinho De Energia Aqui Mas Mesmo Assim Vou Botar Esses Motores Dentro Agora Sim 800 De KU Você Pode Encher Se Você Botar Ele Gera Mais Vamos Ver Ah Deu Tá Eu Quero Fazer Thermal Centrifield Que Ele Vai Precisar Desse Carinha Que Vai Precisar Do Areturn Break Randall E o Randall É o Seguinte 4 3 4 De 5 3 De 5 2 De 5 2 De 5 2 De 5 Então É 4 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 Então Eu preciso Dessa peça Aqui E Agora Eu acho Que eu tirei Então Agora sim 4 3 4 Deixa eu ver Se eu tiro Ele Aqui Deixa eu ver Se eu retirei Toda a energia Dele Tomara Que sim Tirei Energia É, ele precisa de energia para funcionar Eu acho que ele transforma essa energia e tal E ele tem que estar viradinho aqui Você tem que pôr nesse sentido o turn table do lado E você coloca assim Porque esse carinha aqui tem que estar virado para cá Tá, então eu consegui o handle Vamos lá, thermal centrifuge Deixa eu lembrar bem desse carinha aqui Tá, então eu quero fazer esse mining laser Ele requer 3 advanced de alloy 1 energy crystal e 1 advanced circuit Alloy é feito assim Esses 3 plates, iron plate, bronze plate e tin plate Tudo isso, daí você faz um crafting comum na crafting table Vai virar mixed metal alloy Daí você comprime isso para virar advanced alloy Esse carinha aqui já é feito diferente Ele precisa de 9 energy Energy 1 dust 9 energy Para você fazer esses 9 energy 1 dust Você tem que mostrar diamond dust Que é você usar diamond no macerator Tá Mas o negócio vai gerar isso Bom, façam os crafts, tá Dá uma olhada nos crafting Eu não vou ficar mostrando tudo Meu Deus Então eu vou precisar 1 circuito 1 energy crystal E 3 advanced de alloy Eu não vou poder fazer auto crafting disso Porque eu não tenho como fazer auto crafting disso Eu tenho que fazer isso na mão Alloy Vou fazer 3 energy alloy Se não me engano é assim Energy 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 é assim E você aqui é assim Se não me engano Daí é 2 headstones em cima E vamos ver o último carinha ali Thermocentro field Mining laser Ah, um circuito Aqui eu já tenho bastante circuitos desse Tá, Mining laser Esse é um dos carinhas Que é o que preciso Ah, vou precisar de um motor Tá, vou precisar de um motor Eu acho que o motor é em cima Não, em cima é a carinha ali Eu vou precisar de um... Ah... Basic... Basic mechanic casing Coil Coil Não tenho certeza se eu botei no lugar certo Aham, botei... E agora a Iron Pra finalizar esse carinha Ah... Alguma coisa errada Tá, vamos dar uma olhada de novo Advanced machine casing 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 Então eu já tenho Advanced machine casing Advanced machine casing É meio carinho Vocês podem dar uma olhada aqui Ela precisa carbon plate Carbon plate Aham, é assim Você pega carvão pulverizado Transforma em hal carbon fiber Com dois desse Você joga ele dentro do compressor Que você vai gerar esse car E refinado a Iron plate Ah, isso aqui muita gente vai ter... Ah... Ah... Vai ter problemas com esse car O melhor método de fazer Refinado a Iron plate Ah... É você botando no seu induction smelter Vamos ver ele aparecer aqui Aqui O melhor crafting que eu achei É isso aqui No industrial craft Um iron pounder Mais dois carvões pulverizados Vai gerar um refinado Iron ingot Tá, então isso é o melhor Então agora eu tenho Minha thermal centrifuge Hum... Bom Acho que aqui tá bom Bom Agora a thermal centrifuge Vai ser usada Cara É só capítulos Até pra eu fazer uma coisita É muitos episódios Pra eu fazer uma coisita só Hum... Deixa eu ver Eu não me lembro pra que eu usava isso Aliás eu me lembro sim Mas eu não me lembro como chegar Então vamos ver aqui no mess fabricator Não, isso aqui tudo eu posso fazer Não, isso aqui tudo eu posso fazer O mess fabricator já posso fazer Então É, eu já posso fazer Porque eu não posso fazer outras coisas Por exemplo O replicator O que eu não me lembro O que eu não posso fazer é o Reforced Stone ainda Então esse é um dos motivos que eu fiz Pra fazer essa Reforced Stone É um dos motivos que eu fiz Essa thermal centrifuge Tá Tá muito grande o episódio Tá Eu vou ter que fazer um É... Então eu vou ter que parar por aqui Tá No próximo episódio eu continuo A mexer aqui A fazer o resto das máquinas Que eu preciso Até conseguir o mess Até fazer esse mess fabricator Para gerar O meu You, you, you matter Então Eu vou precisar de vários episódios Pra fazer isso Então vou terminar esse episódio por aqui Espero que você tenha gostado Dessa introdução aqui A Industrial Craft E era isso, cara E era isso Não tem muito pra falar, não Eu espero que você tenha gostado Desse episódio Deixa um like se gostou E a gente se vê no próximo episódio De Fedebice Infinity Com mais Industrial Craft Eu espero terminar esse tutorial Eu vou criar uns 3 episódios Mais uns 2 episódios Sei lá 2, 3 no máximo Episódios Daí eu vou deixar FK Eu vou fazer outras coisas Enquanto o you, you matter É fabricado Porque ele demora, velho Pra você conseguir esse líquido De you, you matter Então conforme eu for fazendo As outras coisas Eu volto aqui no do seu craft Pra ver quanto eu tenho De you, you matter Se eu posso começar a gerar iridium E pra fazer Os meus incríveis Solar panels Os meus geradores De energia solar Bom, isso daí Espero que você tenha gostado E falou E a gente se vê no próximo episódio De Fedebice Infinity Falo pra vocês E até mais E a gente se vê no próximo episódio E a gente se vê no próximo episódio